Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nessa quarentena? Eu sou Michaele e no vídeo de hoje eu vim trazer uma receita caseira pra você cuidar dos seus cios e ele ficar super alinhado, mega nutrido e muito sedoso. A receita de hoje é indicada pra pessoas que estão com cabelos opacos, fragilizados, sem movimento, precisando dar uma recuperada nas pontas pra quem tem pontas duplas ou pontas espigadas. Essa receita vai dar um up no teu cabelo, ela vai super nutrir e além de ser muito, muito fácil de fazer na sua casa. Se você ficou curioso pra saber como é essa receita, se você tá precisando dessa receita, bora pro vídeo. Bom, pra essa receita você vai precisar de uma vasilha pra poder fazer a misturinha, uma máscara de sua preferência, eu vou estar utilizando essa de pimenta, que é da Sou Dessas, eu adoro essa máscara. E você vai precisar também de leite de coco, pode ser industrializado e pode ser aquele que você faz em casa. E aí você vai colocar a quantidade de máscara pro seu cabelo e colocar duas tampinhas de leite de coco, que é suficiente. E se você tem um cabelo longo, você pode colocar três tampinhas também do leite do coco. Você vai mexer tudo e vai aplicar no seu cabelo já lavado. É importante desembarassar todo o fio antes de aplicar a misturinha no cabelo pra que todas as mechas recebam o produto. E aí você desembarasse e aplica mecha por mecha, deixa essa misturinha agir por uma média de 20 a 30 minutos e depois lava e condiciona com o condicionador de sua preferência. E esse daqui, ó, é o resultado do meu cabelo. Deixei secar naturalmente pra vocês verem como ele ficou. E olha só esse brilho. Eu tô sem luz do sol aqui, eu tô usando só a Softbox. E vocês conseguem perceber que o cabelo ficou mega brilhoso, sem frizz. Eu acho que esse é um dos pontos maravilhosos pra você que tem cabelo frizzado, também é uma boa. Olha como ele ficou super alinhado e comportado. Se você tem um cabelo esvoaçante ou se você tem um cabelo cacheado, que tem dificuldade em ter definição e ficar comportado do modo como você gosta, eu acho que essa nutrição, ela é perfeita pra o seu cabelo. Eu gostaria muito que vocês deixassem aqui nos comentários qual misturinha caseira que você gosta de fazer na sua casa e quem sabe eu não testo ela e trago aqui pro canal também. Se você gostou dessa receita, comenta aqui embaixo e me diz se você já fez dela ou se vai fazer. Se você fizer, não esquece de me mandar o resultado e usar a nossa hashtag lá no Instagram, que é Enegatasdami. E aí, quando vocês usarem essa hashtag, eu consigo compartilhar as fotos de vocês lá nos meus stories. Olha que massa! Então vão lá, me sigam no Instagram. O meu Instagram fica aqui nos comentários. O link, bem fácil. É só clicar e ir lá pro meu Instagram. E eu vou adorar ter vocês por lá. Um super beijo e até a próxima. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Oh